Nenhum obstáculo conseguiu deter a equipe Pascualat de futsal. Eles foram campeões em todas as categorias na Champions League em Londrina. Uma conquista inédita para a equipe. Durante os jogos, os atletas fizeram até uma comemoração especial. É um sonho realizado, que nós entramos com o intuito de ir bem, do sub-7 ao sub-15. Então, na semana passada, nós já tínhamos conquistado três títulos e conseguimos agora também o título na categoria sub-11 e sub-15. A sub-15 foi a mais difícil, foi um jogo que empatou um a um, foi decidido nos pênaltis e o nosso goleiro acabou fazendo duas defesas. Aí coroou esse semestre, sendo campeão em todas as categorias. Um fato inédito dessa competição, nunca nenhum clube tinha conseguido vencer todas as categorias que entrou. Então, nós conseguimos o sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, o título de campeão. O time sub-7 foi campeão da primeira etapa do Paranaense. No final de semana, nós jogamos em Maringá, na categoria sub-7, brigando pela vaga na fase final em Curitiba. O primeiro jogo foi no Maringá Clube contra o time da casa, que é uma parceria com o colégio São Francisco Xavier de Maringá. Nós vencemos por 2 a 1. Aí decidimos o título com o time do Olímpico de Maringá. Acabamos perdendo o jogo de 2 a 0, dois gols de falta, muito bem cobrada pelos garotos lá de Maringá, e fomos vice-campeões. E a federação fez o convite de como vice-campeão também estar indo para a fase final, mas agora depende da federação homologar esse pedido. E tem 90% de chances de a gente estar indo para Curitiba agora em agosto para jogar a fase final também. O treinador falou sobre a expectativa de ir à capital com o time. É, vai ser uma experiência muito grande para os garotos. Nós entramos com esse objetivo do sub-7, de já ter experiência de jogar com grandes equipes do Paraná, e jogando a fase final eles vão ter que ficar alojados lá, porque são 3 dias, né, então é uma experiência, com certeza as famílias vão estar acompanhando, vão alocar uma van ou ônibus para estar indo para lá. E Rolândia na vitrine, né, dentro do estado, no futsal, a gente tentando divulgar bastante o nome da cidade. E não foram só os atletas que tiveram destaque. A torcida das mães fez toda a diferença, uma torcida animada e personalizada. Em apoio ao time, cada mãe estava com o nome do filho na camisa.